O que interessa, porque o marido da Sasha anda muito brincalhão quando o assunto é sogra e a sogra dele é nada mais nada menos do que Xuxa Meneghel, a rainha dos baixinhos, dos eternos baixinhos, do Brasil de tudo, porque essa mulher, ela é um tombo. Agora você está muito engraçadinho, porque você tirou uma onda nas redes sociais e eu não estou conseguindo interpretar com bondade a sua onda que você está tirando com a rainha dos baixinhos. Preste atenção, ele foi questionado nas redes sociais como é ser genro da rainha dos baixinhos, mas deu uma resposta muito debochada. Olha se não foi debochada, repare, vamos ver. É legal, tem umas coisas assim meio diferentes, sabe? Tipo, quando a gente se encontra, a gente canta ilaria de trás para frente, ouvir os discos dela ao contrário, mas é legal. Todo mundo sabe que o povo inventou, criou uma invenção, porque coitado de Xuxa, os inimigos vivem criando as coisas que não existem. Dizia que o CD dela, como é o nome? O disco dela de trás para frente era do demônio. Ave Maria, está repreendido, né? A rotação, né, Didi, que chama? Rotação contrária seria não sei o quê, do demônio. Que conversa, menino, procura o que fazer, que não foi a Xuxa que escreveu a música, não. Eita, o povo dizia a Xuxa, a Xuxa o quê? A Xuxa apenas pegava a letra, cantava e pronto. O povo inventa tudo, dá coitada. Agora, ele foi dizer, então, que não se dá bem. Porque ele disse aí que é como se fosse a música dela ao contrário, a convivência, né? Será? Porque a Xuxa já falou tão bem desse menino nas redes sociais. Olha, eu tô de olho em você, viu? Que eu vou destruir esse casamento, se não for isso, viu? Não falo da minha rainha, não. Que a rainha deve ser espetacular. Ela gosta dos passarinhos, ela gosta das coisas. Ela gosta do reinado, ela gosta das coisas, pelo amor de Deus, né?